Pastor, mas hoje, na sua visão, como estudioso, se fosse para apresentar aqui erros do pentecostalismo atual, o senhor conseguiria apresentar? Muitos, muitos. Rapaz, isso dá um artigo, quem sabe vou até escrever alguma coisa sobre isso. A partir, já vem agora. Perigos pentecostais. Emocionalismo. Esse emocionalismo exacerbado. Eu não sou contra as emoções. Rapaz, não tem nada melhor. O culto pentecostal envolve o corpo, a alma e o espírito. A nossa integralidade. As nossas emoções estão envolvidas. A gente ouve uma palavra. Toca. Chora. Levanta as mãos. Sente júbilo. O culto pentecostal, ele é um misto de emoções. Você chega triste, sai alegre e, ao mesmo tempo, a palavra te pega livre, você chora. Eu preciso melhorar mesmo. De repente, a graça fala da graça, você se alegra. Opa, tem solução para mim. É um misto de emoções. Agora, o grande problema, pastor Fábio, é quando nós começamos a dar ênfase, pensando que pentecostalismo é só emocionalismo. Emocionalismo não pode ser confundido com pentecostalismo. Faz parte, mas não é. Porque senão a gente pensa, só teve culto pentecostal, se chorou, se quebrantou e não é só isso. Então, o emocionalismo é um perigo muito grande. Outra coisa, o subjetivismo. Nós, pentecostais, podemos cometer esse erro de sermos subjetivos demais. Essa superficialidade, sabe? E não trabalharmos questões que são fundamentais para gerar essa profundidade espiritual. Então, a superficialidade, esse subjetivismo é perigoso. É um perigo para nós. E é muito bom isso que nós estamos fazendo aqui. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui é uma autoanálise. Sim. Entendeu? Isso é fundamental. Se nós queremos manter ainda sadio esse mover de Deus, nós precisamos fazer essa autoanálise. Sim. É uma convenção onde expõe os erros e os acertos, ressalta as qualidades e os defeitos. Exato. Para o que chegarmos é um ponto em comum. Exatamente. E eu acho também que uma coisa interessante que nós precisamos tomar muito cuidado é esse emocionalismo, esse subjetivismo, essa superficialidade. Nós precisamos também... Eu vejo que o pentecostalismo, nós temos uma ênfase evangelística muito forte, mas discipuladora muito fraca. É verdade. Nós não conseguimos cuidar das vidas que conseguimos alcançar para Cristo. Exatamente. Nós ganhamos 200 e ficamos com 2, 3, 1. Hoje a igreja, falando da Assembleia de Deus, a igreja pentecostal em Joinville é uma referência no discipulado. É nessa questão do discipulado, com certeza. E essa questão é fundamental, porque quando a gente pega essa questão de discipulado, nós ganhamos muito. O pentecostal ainda carrega esse fervor evangelístico, que faz parte dessa visão pentecostal. O pentecostal é revestido de poder para fazer missão, para evangelização, capacitado para isso, pelo Espírito, para testemunhar de Cristo. Então é no trabalho. A gente consegue trazer muitas pessoas para a igreja, mas discipulamos muito pouco. De modo que eu digo que somos bons... O pentecostalismo é uma boa parteira, mas não está sendo uma boa mãe. Isso é forte, muito forte. Uma boa parteira... É, nasce muita gente, mas não está cuidando muito, não. É uma crítica que eu também faço. Nós investimos muito pouco. O pessoal aceita Jesus, meu irmão. Ele fica na igreja, mas fica na raça. Não tem um departamento específico de acompanhamento, não é? Não tem. Eu lembro que, quando eu congreguei na Assembleia de Deus Ministério de Santos, existia o departamento de novos convertidos. Esse departamento específico era para fazer o acompanhamento dos novos convertidos. Ele dava o discipulado e tal. E fazia o acompanhamento, buscava aqueles que haviam se convertido recentemente. Mas existiam as deficiências no próprio departamento, entende? E eu acho que é tão interessante a gente trabalhar essa questão, rapaz. Se nós avançássemos nesse ponto, pastor Fábio, você não acredita que nós talvez seríamos duas vezes maiores do que somos? Sim, com certeza. Porque, ao mesmo tempo que, de fato, conseguimos levar muita gente a Cristo, nós perdemos para o mundo e, ao mesmo tempo, perdemos para outras denominações também. Exato. Muito, muito. E essa superficialidade que eu falei também, ela também se revela em outro aspecto, que é, às vezes, o Pentecostal, ele não quer... A gente volta lá na pergunta inicial, não quer se dedicar muito ao conhecimento das Escrituras. Então, essa superficialidade também bíblica, ela tem mudado, graças a Deus, por isso, mas ainda é um perigo para nós. Nosso povo precisa amar as Escrituras. Bíblia. Até porque a Bíblia vai ser o remédio para os excessos. Em muitos lugares, devido à falta de Bíblia, os excessos se multiplicaram e aí o pessoal começou a cortar. E aí, nesse cortar, cortou também o fluir do Espírito. Cortou tudo, não teve um equilíbrio, né? Porque a doutrina bíblica, o ensinamento das Escrituras, é que vai equilibrar tirando esses excessos. Porque nós não podemos jogar a água fora e o bebê ir junto. Joga a água suja fora, o bebê fica. Porque nós queremos que o Espírito continue agindo, operando. Sim. E como isso é fenomenal. Vamos ser sinceros. Você está passando por um momento de dificuldades e você vai num culto pentecostal. E aí, de repente, você... Deus usa alguém para falar especificamente com você. Há o que só você sabe, mas ninguém sabe. Isso edifica ou não edifica a fé? Demais. Eu sempre digo que ser chamado para ser cristão foi um privilégio para nós. Ser vir a Deus é uma das melhores coisas do mundo. Agora, ser pentecostal, irmão, é diferente. A gente sente o que outros não sentem. É verdade. A gente vive o que outros não vivem. As pessoas, às vezes, você vir a Deus não é um arrepio. Agora, me diga se tem alguma coisa. Você está no culto e sentiu aquele arrepio que não é frio. É o próprio Deus tocando na sua alma. Rapaz, eu não sei o que esse povo tem contra essas reações. Eu não sei, de verdade. Sabe por quê? Eu sou contra os excessos. Outro dia, eu vi um cara que subiu pendurado num pilar, rapaz. Aí, chamar isso de culto, de... Ah, entendeu? Isso aí é de uma outra que catou o púlpito. Então, isso aí é brincadeira, né, meu? Teve um que, falando em línguas estranhas, mandou o cara fazer assim, aí ele foi e tirou um mortal, acredita? Tirou um mortal falando em mistério, falando em mistério, assim, sabe? Então, e eu sou contra essas coisas. Eu também, eu também não... Entendeu? Agora, olha aqui. O que a Bíblia diz? Quando o Espírito Santo veio... Está no livro, inclusive, e eu coloco um capítulo aqui do livro Anatomia do Pentecoste, pastor Fábio, sobre elementos do Pentecoste. Sim. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja primitiva, você tem três elementos ali que aparecem. O som, como de um vento. Correto? Veemente impetuoso, né? O fogo, eles viram línguas repartidas. E as línguas. Esses três elementos não são novidades. Eles apareciam com regularidade no Antigo Testamento. Os três são elementos teofânicos. Sinais de que Deus estava se manifestando. Porque quando o Espírito Santo está vindo revestir a igreja primitiva, esses três elementos aparecem. Para mostrar que o que estava acontecendo ali não era algo humano, era a manifestação do próprio Deus. Então, o que é línguas estranhas? O que é o barulho? O que é esse fogo? Senão, sinais de que Deus está no meio do seu povo. Forte. Então, o que eu afirmo? Aquele culto glorioso onde o povo começa a falar em línguas. Aquele fogo. Aquele barulho de glória a Deus e aleluia. Sabe o que é isso? Sinais de que Deus está no meio do seu povo. E quem não concordar com o que ele faz vai reclamar.